Então o pessoal tem sentido a AMM mais próxima, sentido a AMM sensível aos seus problemas, que é uma realidade de grande dificuldade que hoje os municípios enfrentam e a proximidade da associação em cada região é a possibilidade do prefeito se sentir mais seguro. Esse intercâmbio entre os municípios, as regiões, é muito importante porque a gente troca experiências, né? Você pode levar algum conhecimento, passar alguma ideia interessante e receber também, essa troca de experiência. Então você troca, tira dúvidas com as palestras.